E aí galera, já conferiu todas as novidades dessa semana? Já abriu os potes? É, então vamos ver aí quais são as principais novidades dessa semana Vamos ver aí também o Match Day, então vamos conferir tudo Fala moçada, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera também com o P2M20 Mobile e hoje vamos conferir todas as novidades Hoje é segunda-feira, então vamos conferir as novidades que vieram pra essa semana Então vamos lá, as novidades que a gente vai jogar no off e também online que é o Match Day Então vamos ver aqui, a promoção aí continua Eu já comprei essa promoção, então não vai aparecer mais isso pra mim Mas é interessante se você tiver grana pra comprar Então vamos fechar Temos aqui também o Clube Select Dubai Leverkus e Dubai de Munique Eu tava com a expectativa de rodar no Liverpool Mas o Liverpool vai ser o último que vai vir aí Só daqui uma, duas, três semanas É, não, daqui duas semanas É, não vai vir agora Também temos aí o Man Box com alguns jogadores da Espanha Tem outros da Inglaterra, outros Livres Legal Vamos ver aqui também os Match Day Tá aí, ó Os Match Day válido pelo EFootball Open Mas galera, presta atenção Esse daqui não é hoje Não tá valendo ainda pras 1.500 moedas Então fica ligado Também temos aqui, ó Turnê em dobro E também temos o Open Challenge Que é válido pelos GPs Galera, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês Vocês que estão querendo participar de um campeonato Assistem esse vídeo que eu vou passar agora E prestem muita atenção se você quiser participar E aí galera, um recado bem rapidão Pra você que fica me pedindo Ah André, me coloca aí um grupo de pés Me coloca aí um clã que tem campeonatos semanais Então hoje vai uma dica pra vocês Fecha uma parceria com o clã JP Pés É, um clã que eu já trouxe aqui no canal E agora tô fechando outra parceria com eles pra vocês E vocês sabem, né? Se eu trago aqui no canal é porque é confiável Então aqui embaixo tá o link do grupo deles Aqui na descrição Mas pra você que quer saber como funcionam os campeonatos deles Sim, são campeonatos semanais Estilo Copa do Mundo 32 equipes divididas em grupos Se classificam dois de cada Cara, estilo Copa do Mundo Vocês já sabem como é, né? Que são divididas em Domingo, fase de grupo Segunda, fase de grupo Terça, fase de grupo Quarta-feira, oitavas de finais Quinta-feira, quartas de finais Sexta-feira, semifinais Sábado, final São campeonatos semanais Bem intuitivo, divertido Pra você que quer melhorar sua gameplay Então, agora JPPs novamente aqui no canal E agora é o mais novo parceiro do canal Carvalho Play Aqui embaixo tá o link deles É isso, vamos continuar assistindo o vídeo É isso mesmo, galera Se você quiser participar desse campeonato Cara, o link deles tá aqui embaixo na descrição Vou deixar o link do WhatsApp Também tem o link do canal dele Quer dizer, o link do canal do campeonato Se você quiser conferir todos os vídeos Então, corre lá Vamos dar uma olhada aqui, ó Na turnê A turnê é aquela que se os... Aonde tem... Vinha um Agora tá vindo dois, né Aonde vinha dois Agora tá vindo quatro Aonde vinha três Tá vindo seis Legal, e agora é de trinta mil pontos Isso, trinta mil pontos Interessante Acho que eu vou... Provavelmente vinha zerar ela Vamos aqui pro Open... É em futebol Vamos aqui, ó Os eventos E aqui tá o Open Challenge Temos aqui o Match Day Válido entre Bayer Leverkusen e Bayer de Munique E esse daqui vale moeda Então é importante você jogar, cara Tá aí, ó Bayer de Munique e Bayer Leverkusen Tá aqui, ó Vinte Vinte e sessenta No total, cem moed Vamos fechar aqui, ó E esse daqui, ó É... Vale pelo EFootball Open Importante Se você quiser jogar aqui Jogue Só pra ganhar Olheiro Não vale ponto A galera aí que não vai querer Pegar a ponta ainda Não jogue agora Jogue a partir da quinta-feira Esse ainda não vale Pra as mil e quintas moedas Legal? Legal Não jogue Senão você vai gastar tempo aqui É... E não vai Ganhar nada A não ser que você queira Pegar os olheiros Se você quiser pegar os olheiros Aí pode jogar aqui É interessante Talvez eu jogue Talvez não Provavelmente não Então Vamos aqui, ó Pros empresário Temos aqui a box E a box É, cara Podia vir um legend? Podia O que é que custa vir um legend, hein, cara? O que é que custa vir um legend? Eu acho assim Se viesse um legend Nem que seja normal Bota aqui um legend bom Os outros podem ser Um, dois legend De ruim Mas, cara Coloca um legend, velho Dá mais ânimo De rodar na box Nessa altura do jogo Quem é que ainda Quer pegar DGA? Quem é que ainda Quer pegar Alba? O Alba já vê Umas cinco vezes Destaque O Messi O Messi já vê Inúmeras vezes Destaque da semana Clube Select Já vê inúmeras Mano Todo mundo Praticamente Já tem um Messi A Konami Podia colocar Pelo menos Um legend normal Cara Já ficava Bem mais interessante A semana Mas fazer o que, né? A Konami Não escuta Os próprios usuários Na moral Aqui Temos os Clube Select Dubai Leverkus E Dubai De Música Galera Eu fiquei pensando Aqui uma coisa Vocês lembram Deixa eu ver A semana passada Semana atrasada Veio o Clube Select Relacionado Com o Manchester United E Na quinta-feira Logo em seguida Vem os jogadores Icon Do Manchester United Semana passada Veio o Clube Select Do Milan Na quinta Veio o Clube Select Relacionado Com os Icons Do Milan E agora Veio o Clube Selection Dubai Leverkus E Dubai De Munique Será que a Konami Tá preparando Alguns Icons Dubai De Munique Pra quinta-feira Mano Já pensou nisso Seria Bem interessante Uma grande parte Da galera Tá falando Que o Agen Robin Vai vir Será mesmo Será que ele vai vir Mano Seria interessante Quinta-feira Vim Agen Robin Mano Tô com uma Grande expectativa Que ele venha Eu quero muito Pegar ele Quero muito Cara Aquele carequinho Joga muito Na moral Se ele viesse Pro time Seria loucura Mas é isso Fica só aqui Um pensamento Eu vou correr Atrás de algumas Notícias Vamos ver Se ele vai vir Na quinta-feira Mas enquanto ele Não vem Vamos dar uma olhada Aqui Nos Clube Select E galera Já fala Aqui nos comentários Onde você Abriu Quem foi Que você Ganhou Só fala Aqui embaixo Temos aqui Alguns jogadores Interessantes Temos aqui Também O Baia de Munique Com outros Mano Jogadores Bem interessantes Também Temos aqui Manuel Neuer Tem Tanto o lateral Alabar Como Esse aqui Devis Dois irmãos Muito top Show de bola Esse molequinho Show de bola Tem aqui O Hernandes E o Kimmich Mano Esse Kimmich É muito bom Chega até 97 De over Tem aqui O Hernandes Também Que é muito bom Leoma Dovis Tiago Alcântara Vou rodar Uma vez Vou gastar 100 moedas No meu clube E a gente Não vai De Baia de Munique Isso Eu tava Quero pegar O Noia Mas a gente Já tem Do Naruma Então não vale A pena A gente Correr atrás Do Noia Vamos tentar Aqui Outros jogadores Aqui tem Esse zagueiro Que é muito Bom É Ele é muito Legal Legal Vamos ver a velocidade Vamos ver a velocidade Dele 83 É cara Não deixa De ser um jogador Interessante Vamos voltar Aqui Temos também Esse carinha Aqui Que é muito Bom Então Se ele viesse Seria legal Temos aqui Também O Diaby Que é outro Jogador Sensacional Então Diaby Muito bom Também E é isso Vamos voltar Deixa eu ver Quem seria Os outros Acho que Só esses aqui Mesmo Então Vamos atrás Deles Vamos ver Se a gente Consegue Algum Já pensou Vem esse Meio atacante Seria sensacional Então Vamos contratar E galera Fala aqui nos comentários Quem foi Que você tirou Quem foi o jogador E que veio Para o seu time Vamos aqui Contratar 100 moedas Make love E vamos ver Quem é a ferinha Que vai vir Vamos nessa Quem foi que veio Perna esquerda Já pensou Vim Diaby Camisa 19 É ele mesmo Diaby Eu tenho ele Lá na minha conta Príncipe Quer dizer Lá na minha conta Do computador Muito bom Já vamos evoluir Gostei bastante Do que eu tirei Diaby É isso daí Diaby na veia Esse cara é muito rápido Muito rápido Mesmo Vamos ver E é isso daí 96 de Over 47 de nível Show de bola Diaby Vamos só dar uma olhada Aqui na fichinha dele Vocês falam que Eu não olho a ficha Então Vamos ver 1 metro 70 20 anos Perna esquerda Finalização dele 83 Velocidade de 98 Aceleração de 99 Você do chute 87 Resistência Contato físico De 85 Legal Interessante Vamos voltar Mano Conseguimos Diaby Será que ele pega Na ponta De ponta Direita Aqui Na ponta De contratação Botar aqui Ponta Direita 91 Centro Tô ficando por aqui Valeu E Fui Tô ficando por aqui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho